1º Livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56 Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu, de todas as suas boas palavras que falou, pelo ministério de Moisés, seu servo. Se Deus falou, está falado. É um jargão que nós costumamos falar, dizer. Porque a palavra de Deus é poderosa em si mesma, e o querer de Deus e o efetuar andam juntos. As escrituras testemunham que as promessas de Deus não podem ser invalidadas. Quando o Senhor fala, Ele age, Ele faz, Ele cumpre exatamente como Ele determinou.